Se você quer emagrecer rápido e perder de 10 a 15 quilos em menos de 30 dias, presta atenção nesse vídeo, pois irei revelar aqui o segredo do único método que funciona de verdade e que vai fazer você se livrar das correntes da obesidade de uma vez por todas. Se você acha que merece abraçar uma vida saudável e feliz, então você está no lugar certo, porque eu entendo exatamente como você se sente. Prazer, meu nome é Carla, tenho 37 anos, sou divorciada e uma filha de 8 anos chamada Ana. Há alguns meses eu pesava 97 quilos. Depois de inúmeras tentativas com métodos fracassados, que não davam resultados, eu desisti de emagrecer, desisti de sonhar e cheguei até desistir de viver. Já não me olhava mais no espelho e toda vez que eu saía de casa, era uma dor física e mental. Eu odiava ser vista e, na real, eu odiava existir. Minha filha sempre foi maravilhosa, uma criança incrível e cheia de energia. Eu tentava acompanhá-la, mas minha vida estava desmoronando. Sob o peso da obesidade, as dores que senti, as humilhações que enfrentei, tudo isso contribuiu para que eu buscasse uma transformação. Cada dia ao lado de Ana era uma bênção, mas eu estava perdendo a oportunidade de viver plenamente ao lado dela. A vergonha que eu sentia do meu próprio corpo era como um véu que me separava do mundo. Chegar a 97 quilos era mais do que um número na balança. Era o peso das dores e humilhações que eu sofria. O olhar dos outros me julgava antes que eu pudesse dizer quem realmente eu era. Eu sentia cada olhar, cada riso abafado, como punhais no coração. A vergonha era minha companheira constante. A cada vez que eu me escondia, eu entrava nas sombras e sentia que estava me perdendo. Há um momento que me lembro como se fosse ontem, Ana estava toda animada para ir ao parque. Chegando lá, ela corria, ria e eu estava ali, lutando para acompanhá-la. Era uma cena que quebrava meu coração. Eu queria correr com ela, brincar junto, mas meu corpo me traía. A obesidade havia se tornado uma barreira que me impedia de viver os momentos preciosos ao lado dela. Houve um dia em que Ana me olhou com os olhos cheios de expectativa, esperando que eu acompanhasse um brinquedo. Eu tentei, eu juro que tentei, mas meu corpo não respondeu como eu queria. Ver a decepção nos olhos dela foi como um soco no estômago. Eu me senti impotente, fracassada. Era como se a obesidade estivesse me roubando a capacidade de ser a mãe que Ana merecia. E as humilhações eram constantes. Lembro de uma vez que eu levei Ana à praia. Eu tentava esconder meu corpo com uma canga, mas sentia os olhares julgadores. Sentia que era alvo de risos abafados. A vergonha me consumia. Eu queria ser invisível, me esconder do mundo. A obesidade se tornou uma prisão que me afastava das pessoas. Que me fazia sentir que eu não era digna de ser vista. Ali, eu decidi que não podia continuar vivendo assim. Eu sabia que merecia mais, que Ana merecia mais. Foi quando tomei a decisão de mudar, de enfrentar meus medos. E de lutar pela minha transformação. Mas eu não queria sofrer mais. Seria algo que realmente pudesse me transformar sem passar fome, sem dor, sem me privar das comidas gostosas. Para que eu não perdesse o resto de vontade que eu ainda tinha de viver. Foi quando eu encontrei a solução com o programa Estratégias de Emagrecimento Sem Esforço. Seu caminho para uma transformação de peso duradoura. E eu descobri nessa jornada algo incrível no caminho. Um método que não apenas me ajudou a emagrecer. Mas que transformou minha vida de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Esse método não é apenas sobre perder peso. É sobre ganhar saúde, autoconfiança e felicidade. A cada passo que dei em direção à mudança. Senti que estava reconquistando o controle da minha vida. Hoje posso correr ao lado de Ana, brincar com ela, viver intensamente cada momento. A alegria nos olhos dela é o maior presente que eu poderia receber. E eu não teria isso sem ter enfrentado os meus medos. E essa é a importância de se livrar da obesidade. Não se trata apenas de mudar a aparência física. Mas de ganhar a liberdade de ser quem somos. De viver plenamente e de inspirar aqueles que amamos. O método que eu descobri não é apenas uma solução temporária. É uma transformação profunda e duradoura. Ele não apenas me ajudou a destruir a gordura e conseguir um corpo perfeito. Mas me ensinou a cultivar uma relação saudável comigo mesma e com a comida. E eu acredito com todo o meu coração que essa transformação não é apenas para mim. E se você já enfrentou a dor da obesidade. Se já passou por humilhações, rejeições e medos. Saiba que você merece essa transformação também. E se você ainda precisa de mais razões para acreditar na eficácia desse método. Saiba que ele é embasado em pesquisas científicas sólidas. Três publicações renomadas comprovam a eficácia das estratégias que você vai encontrar no nosso programa. Efeitos de intervenções comportamentais na perda de peso e na melhoria da saúde. Publicado na revista Journal of Obesity Research. Mostrou que abordagens comportamentais como as que aplicamos são altamente eficazes para alcançar perda de peso sustentável. Impacto de mudanças no estilo de vida na saúde metabólica. Esse estudo, conduzido pela Universidade de São Paulo. E publicado no International Journal of Nutrition and Metabolism. Ressaltou a importância das mudanças de hábitos para melhorar a saúde metabólica e o peso corporal. Adesão a programas de emagrecimento, fatores chaves para o sucesso. Uma pesquisa realizada em colaboração com várias universidades, incluindo a Harvard Medical School, publicada no Journal of Health and Wellness. Destacou a importância de programas que abordam a adesão e o suporte contínuo para o sucesso a longo prazo. Não estamos falando de soluções milagrosas. Mas sim de estratégias baseadas em evidências que podem transformar sua vida de maneira real e sustentável. Então, se você está pronto para mudar sua história, para se libertar das amarras da obesidade e conquistar uma vida plena e saudável, a decisão está nas suas mãos. Aproveite a oferta especial que vai se encerrar em poucos minutos. Ao adquirirem o programa agora, você vai receber de presente um guia exclusivo de receitas valiosas para acelerar seus resultados. Não deixe essa chance escapar. Esse é o seu momento de brilhar. Se você deseja essa virada de vida, clique no link abaixo e vamos nessa!